Eu quero saber como que você foi de Minas pra São Paulo, como que isso aconteceu? Ah, peguei um avião, mas pegava ônibus também. Você tá entendendo, gente? Ônibus também, tem um ônibus que sai 11 da noite e chega 6 da manhã. Como você foi trabalhar? Como que você foi fazer transição? Tem um ônibus que é 11 e 15, de BH. E dá tempo de chegar em São Paulo? E chega 6 e meia, 7 horas. E aí depois que você sai de lá, você foi pra onde? Você foi pra lá. Tietê? Tietê, metrozão. Inclusive, quando eu fiz teste, é isso. Eu não vim de avião. Eu pegava ônibus mesmo. Pegava esse ônibus que sai 11 e meia. Eu não quero falar do ônibus. Tem umas duas paradas. Aí se você quiser sair, você pode sair. Entendi. Ir no toalete. Entendi. Ou se alimentar, né? E chega por volta de 6 e meia, 7. No Tietê, aí tem todas as placas lá. E na época eu fui fazer o teste na ESPN. Então eu peguei um ônibus. Via Tietê até... Não, peguei um trem. Tietê até o metrô Sumaré. Aí você desce no metrô Sumaré e só mais um pouquinho, você já tá na Rua Piracicaba, 175. Então foi assim que eu cheguei. Narração radiofônica aqui, ó. Tem que dar o metrôzão indo pra ESPN e coloca esse recorte ali, ó. É. Saindo do Tietê, né? Entendi. Tietê é rodoviária, mas é coplada ao sistema de trens. Obrigada, Romulo. Sistema de metrô. Muito obrigada, muito obrigada. Mejou a resposta impossível. Você já foi fazer o teste direto na ESPN? Como é que chegou esse teste? Não, só fiz teste na ESPN. Só fez teste na ESPN? Quem me indicou foi Ari, primeiro. Foi Ari. Porque eu trabalhei com o Ari em Belo Horizonte e ele chegou primeiro na ESPN. Aí surgiu em 2008 a oportunidade de narração, porque eu tava começando a ter a ESPN+, que era outro nome. Era ESPN HD e eu comecei a fazer em português muitos eventos de ligas americanas, principalmente beisebol, principalmente. E aí surgiu as possibilidades, o Ari já me conhecia, né, de BH, de trabalhar com ele. A Ari me indicou, aí eu peguei o ônibus. Voltei. Desci. Tiramos no sumareta. E fiz o teste em 2008. Só que na época aconteceu um negócio conhecido como a Crise Econômica Internacional, Subprime. Aí congelaram tudo. O negócio de congelamento tá na moda, hein? E aí... Provocações, hein? Provocações. Vai se chamar provocações. É, chama a bujanra, lembra que é o programa? Eu não sei. Já falecido, mas era genial, adorava ver uma bujanra, provocações. Aliás, eu acho um absurdo a emissora fez de novo provocações com outro apresentador. Não. Não pode. Absurdo. Não, porque é... Absurdo o apresentador que eu sei, óbvio, eu tô criticando, hein? Olha! De quem aceitou isso e da emissora que fez isso. Provocações é do a bujanra. Ponto final, viu? Concordo. TV Cultura. Bom, é... Então... Não, não, é absurdo isso. Não é uma vergonha. Eu também acho, eu também acho. Eu também acho, né? Então, o que eu tava falando? Então, eu fiz o teste. Só que teve o congelamento. Não, até no... Incrivelmente, inacreditavelmente, o Trajano gostou. Que realmente não é o estilo dele, assim. O meu estilo de narração não é o estilo que o Trajano gosta. Mas eu acho que naquele momento, ele, não sei, ele tava meio distraído e aceitou. Acordou, tava com sono. É, de verdade. Sei lá. Ou ele errou, não sei. Só que aí teve esse momento aí de congelamento e foi... Eu fui fazer outro teste só em janeiro de 2011. Então, eu fiz esse em dezembro de 2008. Ainda fiquei mais em BH em 2009, 2010. Só em janeiro de 2011, eu voltei a fazer outro teste lá. E aí, não teve congelamento, não teve nada. E a partir de fevereiro de 2011, eu comecei. Aí, você foi narrando o quê? O que você já começou a narrando? Baseball, principalmente, né? Legal. É porque eu fiz teste muito, assim, pra... É futebol também, claro. Mas eu fiz muito teste pra outros esportes, né? Então, eu fiz muito baseball, futebol americano, tênis. Futebol também, porque tem muito futebol, né? Então, eu fazia muito Russão, Campeonato Russo, Campeonato Japonês. Conhece o Biratã? Sim. Com o Campeonato Japonês com o Biratã, às 5 da manhã. Teve uma vez, no Japonês, que a gente chegou pra narrar um jogo, só que o jogo a gente não ia fazer ao vivo. Mas o jogo tava acontecendo naquele momento, mas a gente ia pegar o sinal e fazer a narração, sei lá, um atraso de duas horas. Em relação ao horário que o jogo tinha acontecido. Só que quando a gente chegou, o sinal do primeiro tempo, que tinha acabado de encerrar, tava ruim. Tava ruim, tava ruim. E tava prestes a começar o segundo tempo do jogo. Num momento exato. Aí o que a gente fez? A gente narrou primeiro o segundo tempo. Nossa! A gente narrou a chegada do segundo tempo, enquanto não chegava um sinal de melhor qualidade do primeiro. Então, a gente narrou na chegada o segundo tempo, deu tempo de chegar um sinal bom de primeiro tempo, e depois eu narrei o primeiro tempo. Nossa, que terror. Aí o que eu fiz, no momento da chegada do segundo tempo? Eu começava, em meio à transmissão, com o Biratã, mais de uma vez eu falava assim, ô Biratã, como você falou no primeiro tempo? Aí ele ficava anotando. Anotou umas quatro vezes. Como você falou no primeiro tempo, né? Aí você falou, isso aí não aconteceu. Ele ficava anotando. Pra não sair. Aí quando chegou o sinal bom, ele ficou falando tudo o que eu tinha falado, pra coincidir com o que a gente já tinha falado no segundo tempo, o que foi anchegado. Nossa, o Biratã é muito bonzinho. Você acha que eu ia falar? Você acha que eu ia anotar? Eu não ia falar nada. Eu tinha vacalhado mesmo. Então foi muito isso. O Guilherme é um vacalhado. Eu falei não. Isso foi em 2011. Basquete mesmo? Como foi que você ia? Não, mas... Um momentinho, por favor. Ah, desculpa. Eu vou tomar água aqui, né? Desculpa. Não, mas é que você falou que começou com o beisebol. Muito beisebol. Mas você já acompanhava? Rugby. Você já acompanhava beisebol? Na verdade, minha primeira transmissão ao vivo foi rugby. Tá. Mas fiz muito beisebol. Acompanhava. Então você já tinha mais ou menos o conhecimento... Eu tinha base. Não. É o que me sustentou no teste. Porque o teste foi com jogo de beisebol. Também. Foi, assim, uns quatro, cinco esportes. E como essa coisa de... Eu não entrei em 2008 devido àquela questão. O 2009, 2010, eu sempre reservava um período do meu dia a estudar esses esportes. Porque eu pensei, olha, eu não sei se eu vou ter uma nova oportunidade. Não sei. Mas se eu tiver, eu não vou me perdoar se eu não estiver preparado para isso. Então o ano de 2009, 2010 foi de uma concentração muito grande, reservando todo dia um espaço e acompanhar esses esportes. Porque eu sabia que a minha oportunidade era entrar narrando esses outros esportes, não futebol. O futebol tem 500. Claro. Se eu chegasse na esquina lá da ESPN e falasse, ah, estou aqui para narrar futebol, eu seria devidamente ignorado. O meu diferencial para entrar, eu saindo de Minas Gerais, não tendo ninguém conhecido aqui em São Paulo, a não ser o Ari, que já tinha feito uma coisa sensacional para mim, que me indicou a possibilidade de fazer um teste. E tenho muita gratidão pelo Ari com relação a isso.